Hoje eu estou aqui no Jardim Curitiba, em Goiânia, para mostrar a situação que vem incomodando bastante os moradores. Olha só, essa aqui é a rua JC36. Como a gente percebe, tem asfalto, aparentemente está tudo bem. Só que não está tudo bem. Quando a gente vem para cá, de cara, a gente já percebe que não tem asfalto. Essa aqui é uma rua que no mapa da prefeitura, ela é uma continuidade dessa que eu vim, que é a JC36. Do lado de lá, asfaltado, do lado de cá não. Também para cá, a gente percebe que tem bastante mato. E essa rua, gente, acabou com o tempo virando uma rua bastante frequentada. Bem naquela casa lá na frente, depois do carro prata, é o Conselho Tutelar do bairro. A gente percebe também, olha só, tem um campinho de futebol. O pessoal se reúne aqui para disputar campeonato aos domingos. Muita gente passa por aqui, inclusive crianças, já que a rua liga o Jardim Curitiba ao Parque Tremendão, que fica no fim da rua. O pessoal está reclamando bastante da falta de estrutura, né gente? Falta asfalto, falta iluminação, o local é perigoso. Inclusive eu vou falar aqui com a Cidinha. Não está fácil aqui, né Cidinha? Não, aqui não está fácil não. Aqui hoje até que está limpo. O pessoal joga muito lixo. Essa poeira aqui, nós temos a igreja aqui. A igreja vive cheia de poeira porque é carro, é moto. O fluxo aqui é muito grande. Então nós precisamos do asfalto aqui mesmo. Esse aqui, gente, também é um ponto complicado do local. Morro da Cascaleira. Vou chamar o Alonso para vir comigo. Porque, Alonso, você me dizia que tem um colégio militar aqui perto, tem também um colégio estadual. E muitas crianças passam aqui justamente no trajeto de casa para a escola, né? E como a gente já mostrou um pouco, e percebe nitidamente, tem muito lixo, o risco de assalto. O local realmente é perigoso à noite, falta iluminação aqui. Como é que é aqui à noite? As pessoas ficam com medo de ter problema relacionado a assalto por conta da escuridão, por conta do buraco, a falta de asfalto. Pô, a gente subiu o morro, o Morro da Cascaleira, para mostrar um outro problema aqui do local. E logo que a gente chega, a primeira impressão é bacana. Olha só a vista aqui do setor, realmente muito bonita. Mas a beleza acaba por aqui, viu? Porque daqui para cá não tem nada de bonito, não. Esse aqui é o reservatório da Saneago. Aqui fica a caixa d'água que abastece cerca de 20 bairros aqui do local. Olha só o portão. Já não fecha mais nada, né? Porque com a força da água, acabou gerando uma erosão e o chão sumiu. Então a gente entra por aqui. Vamos ali ver um problema sério desse local. Todo mundo tem muita facilidade para entrar aqui. Normalmente, vem usuário de droga ou pessoas de igreja que vêm fazer momentos de orações. Aqui também, olha só. Mais um pedaço aqui do reservatório que fica aberto. Bom, a gente não sabe se esse tipo de local realmente deve ficar aberto, mas está tudo exposto, né? O que também é perigoso, já que não tem segurança. O local é aberto para todo mundo. Então se uma criança entra aqui, por exemplo, pode cair facilmente ali, machucar, né? E aqui é o reservatório principal. Olha só, gente. Esse pedaço aqui, que também era para ser um reservatório, né? Mas aparentemente não está terminado. Mas o que chama muita atenção são essas erosões aqui em volta da estrutura de concreto. Olha só que coisa. Tem tábua, tem muito galho, pedaço de pau ali quebrado, olha só. Tem essas ferragens aqui. Enfim, muita coisa que está exposta e que também está muito perigoso, né? Para quem chega por aqui. A empresa fornecedora de água do estado, que é a Saneago, com certeza gastou muito dinheiro, o que também é dinheiro público, né? Nessa estrutura toda para agora estar dessa forma, né? E o principal reservatório, que pelo visto é o único que funciona, é esse aqui, olha. Olha só o tamanho. Nós estamos correndo risco de vida. Mais de 20 bairros, Rafael. Nós estamos assim muito preocupados, porque estão abertas. E aí com fácil acesso. E a água está correndo risco de ser contaminada, se não já está contaminada, né? O que é bastante lamentável, estrutura como essa, abandonada, sem a menor segurança, como a gente está mostrando. E a única coisa legal é aquilo lá, ó. A vista. Só que o pessoal está revoltado. O pessoal quer mais. O pessoal quer estrutura. O pessoal quer uma atenção da Saneago e da Prefeitura aqui da capital. O pessoal quer uma atenção da Saneago e da Prefeitura aqui da capital.